Depois da polêmica com as máscaras, o ministro da Saúde volta a dizer que não é censor de Jair Bolsonaro. Informação da repórter Beatriz Maffredini. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que Jair Bolsonaro solicitou estudos sobre o uso de máscaras no Brasil. Nesta semana, o presidente da República defendeu a desobrigação do equipamento de proteção para pessoas vacinadas ou que já contraíram a doença. Bolsonaro comentou que pediu ao ministro da Saúde um parecer sobre o assunto. Em evento nesta sexta-feira, Queiroga voltou a afirmar que não é censor das falas de Bolsonaro. O presidente da República hoje nos solicitou que fizéssemos estudos. O presidente tem acompanhado o ritmo da velocidade de vacinação no Brasil e também no mundo. E países que alcançaram a cobertura vacinal ampla, já assistimos a flexibilização do uso de máscaras. Não é o nosso caso, não é ministro? Vai ser o nosso caso. Mas hoje não é. Vai ser o nosso caso e nós estamos estudando para ter posições sólidas e nos anteciparmos em relação a todas as medidas que devem ser colocadas no enfrentamento à pandemia. Eu não sou censor da fala do presidente da República. A declaração de Queiroga foi feita no Hospital Municipal Guarapiranga, na zona sul de São Paulo, durante a entrega de 65 leitos para tratamento da Covid-19. O hospital é gerido com recursos federais e municipais. O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, garantiu que a cidade não vai abandonar o uso de máscaras. Absolutamente independente. Aqui na cidade de São Paulo, nós vamos sempre orientar as pessoas a usarem as máscaras. Em hipótese nenhuma, o uso da máscara cientificamente é comprovado de que ele ajuda a você a diminuir a transmissão, lavar as mãos, ter gênios, álcool gel, ter o distanciamento social. Na cidade de São Paulo, nós vamos cobrar e vamos continuar na mesma linha de que o uso da máscara é algo muito importante. O secretário de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, também ressaltou que a política não deve mudar no município. Na cidade de São Paulo, a máscara é obrigatória, é lei. Na cidade de São Paulo, usar a máscara é lei e continua sendo lei. E sobretudo, nós, autoridades, temos que dar exemplo. Aparecido destacou que os novos leitos fazem parte da promessa da gestão de entregar 250 vagas até o fim deste mês. Segundo o secretário, a possível terceira onda da pandemia na cidade de São Paulo, prevista para a semana que vem, foi adiada e pode acontecer próxima ao dia 25 de junho. Por isso, a instalação dos novos leitos é tão importante. Surgidosto, a instalação dos novos leitos. Obrigado.